Quem assistiu a festa do Oscar, que é a festa que premia os melhores atuantes no cinema mundial, se chocou ao ver a reação do Will Smith ao dar um tapa na cara do comediante Chris Hawking. Na verdade, Chris Hawking fez uma piada de Jada Pinkett, que é a esposa de Will Smith, em relação à careca da atriz. Mas aquela careca tem um motivo. A atriz Jada Pinkett tem alopecia aerata. E por isso, devido a essa manifestação mundial, nós viemos hoje te falar o que é que tu precisa saber sobre alopecia areata. Mas primeiro, solta a vinheta! A alopecia aerata é uma doença do cabelo. É uma doença dermatológica. Na verdade, a alopecia aerata é uma inflamação que deixa o folículo piloso latente, evitando com que surja cabelo naquela região. Trata-se de uma doença de diversos aspectos, desde autoimune até genético, também envolvidos em fatores de estresse psicogênicos. Não é transmissiva de pessoa a pessoa e pode acontecer em qualquer momento da vida e em qualquer pessoa. E nem é tão rara. Estima-se que 2 a 5% da população tenha ou vá ter alopecia aerata em algum momento da vida. E como é que ela se manifesta? Basicamente, com perda de cabelo. E a perda de cabelo é circular, normalmente áreas circulares sem cabelo. Como é que nós diagnosticamos? Através do exame da lesão. Estudando a lesão, examinando a lesão, nós vamos ver que trata-se de uma região sem pelos, normalmente circular, brilhante, branca, que pode ter ali um ou dois folículos entremeados satios, mas é um diagnóstico meramente clínico. Existem até alguns autoanticorpos que estão sendo estudados, principalmente os anticorpos microsomiais tireoideanos e os anticorpos anti-células parietais gástricas, mas ainda é só estudo. Como é que trata? Na maioria das vezes, o tratamento baseia-se em efeitos comportamentais e alguns medicamentos de uso tópicos, como o minoxidil, alguns esteroides, além da antralina, por exemplo. No entanto, o tratamento apenas diminui a progressão da perda capilar. Não há como a gente prever uma cura e nem há como a gente prever a evolução, já que é uma doença que tem como principal característica um processo inflamatório que deixa o folículo latente. E se deixa latente, ele não produz pelo naquele momento. Mas, quando o processo inflamatório se vê, ele pode voltar a produzir pelo. E por que tamanha polêmica em relação à Jada Pinkett? Primeiro, porque ela é famosa e ainda é esposa de outro famoso, que é o Will Smith. E ela fez uma ação que poucas pessoas com alopécia aerata fazem, que é cortar totalmente o cabelo. Vale lembrar que das alopécias aeratas, pouquíssimas são tão graves como a dela. Na maioria das vezes, manifestam-se apenas como perdas pontuais, circulares de perda de cabelo, que vão e voltam, que melhoram com o tratamento. Na maioria das vezes, nós conseguimos até controlar. Mas, no caso dela, trata-se de uma forma mais rara. Estima-se aí que aproximadamente 5% de todas as alopécias aeratas evoluam com tamanha raridade. Por isso, a dela é tão complicada. Então, alopécia aerata é uma doença dermatológica, uma doença que causa queda de cabelo. Na maioria das vezes, é o único sintoma e não tem progressão de piora. Não há um indício de gravidade descrita. Então, se gostou do vídeo, dá like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri